As notas de um exame de filosofia têm uma distribuição normal com uma média de 40 pontos e um desvio padrão de 3 pontos. O Luís obteve 47,5 pontos no exame. Qual é a proporção de notas que são superiores à do Luís? Muito bem, vamos fazer aqui um esquema. Nós temos uma distribuição normal. Quer dizer que as notas se distribuem assim, de acordo com uma curva em forma de sino, que é simétrica. Aqui a meio temos a média, que nos dizem que é de 40 pontos. Depois temos um desvio padrão de 3 pontos. O que quer dizer que se nós andarmos aqui para a direita 3 pontos, podemos representar aqui uma média mais um desvio padrão, ou seja, 43 pontos. E depois aqui para a esquerda, a média menos um desvio padrão, ou seja, 37 pontos. E depois dizem-nos que o Luís obteve 47,5 pontos no exame. O que foi uma boa nota. E 47 deve estar mais ou menos aqui assim nesta zona. Reparem, aqui está o 47,5. Como é que nós calculamos a proporção de notas que são superiores à do Luís? Bem, temos de calcular a área abaixo aqui desta curva normal e à direita aqui do valor, que é o valor que ele obteve no seu exame. Então, para calcular aqui esta área, a primeira coisa que nós temos de fazer é calcular o valor padrão aqui desta nota obtida pelo Luís. Porque, a partir desse valor padrão, nós vamos poder utilizar a tabela da normal. E vamos utilizar a tabela da normal para quê? Para calcular a área que está aqui abaixo da normal e à esquerda deste valor. Mas, como nós sabemos que toda esta área aqui vale 1, então esta área aqui vai ser 1 menos esta área que nos vai ser dada pela tabela da normal. Portanto, a primeira coisa, então, é calcular o valor padrão aqui associado a esta nota do Luís. Então, o valor padrão aqui desta nota, que foi a nota obtida pelo Luís, vai ser o quê? Vai ser 47,5 menos a média, menos 40, a dividir pelo desvio padrão, que está aqui, que é 3 pontos. O que é que isto nos vai dar? Isto vai nos dizer quantos desvios padrão é que a nota do Luís está afastada, está deslocada para a direita em relação à média. Muito bem, vamos então buscar uma calculadora para calcular aqui este valor padrão. Então, vamos fazer 47,5 menos a média, que é 40, e dá 7,5. 7,5 vai ser a diferença entre a nota do Luís e a média de notas, mas nós queremos isto em termos de desvios padrão. Então, agora, vamos dividir 7,5 por 3. Isto aqui significa que estamos a fazer a última resposta, o último valor, a dividir por 3. Vai dar 2,5. Então, quer dizer que vamos ter aqui um valor padrão de 2,5. Reparem que é positivo porque a nota do Luís está acima da média. E se estivesse abaixo da média, teria dado aqui um valor padrão negativo. Muito bem, a partir deste valor padrão, vamos ver qual é que é a percentagem, qual é que é a proporção de notas que está abaixo da nota do Luís. Para isso, vamos utilizar a tabela da distribuição da normal standard. Então, nesta tabela, nós temos aqui os valores padrão, e aqui nesta coluna, nós temos os valores até à primeira casa decimal. Reparem que aqui está 2,5, quer dizer que temos de andar um pouco mais para baixo. Vamos arrastar um pouquinho desta tabela. Então, temos aqui, aqui está. Então, nós vamos aqui olhar para o valor 2,5. Vamos olhar aqui para a linha do 2,5. E agora, o que observamos é que a casa das centésimas aqui do valor padrão é um zero. Eu, entretanto, já arrastei esta tabela lá para cima, mas esta aqui, esta é a primeira coluna. É aquela que corresponde a um valor das centésimas zero. Então, vamos ter de olhar aqui para este valor nesta tabela. Esta aqui vai ser a proporção, e atenção, tenham cuidado, não vai ser a proporção de notas acima. A tabela está-nos a dar a proporção de notas abaixo desta nota. Esta aqui é a proporção de notas abaixo desta nota. Então, nós, para sabermos qual é a proporção de notas acima, temos de fazer 1 menos este valor. Vamos buscar de novo a calculadora. Então, vamos fazer 1 menos 0,9938. Reparem, 0,9938 é a proporção de notas abaixo das notas do Luís. Nós queremos acima, portanto, fazemos 1 menos este valor. E vai dar 0,0062. Então, este valor vai ser a proporção de notas acima da nota do Luís. Reparem que, isto se fosse em porcentagem, seria 0,62%. Ou seja, só 0,62% dos alunos é que obtiveram uma nota superior à do Luís. O que até faz sentido, porque o Luís teve realmente uma nota muito boa. A nota dele, reparem, está a mais de 2 desvios padrão para a direita, ou seja, para cima, em relação à média. Está muito acima da média. Então, a nossa resposta vai ser 0,0062. Esta é a proporção de alunos que tem uma nota superior à do Luís. Cerca de 0,62%.